Primeiramente, eu queria agradecer o apoio da torcida pela minha chegada. Estou muito feliz da Finio, sempre bom, muito fato, como sempre. Espero fazer histórias como eu fiz em uns clubes e espero apoio de todos e podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor, então agradeço muito a todos os torcedores, a diretoria, aos jogadores, enfim, a todos. Obrigado, vamos nessa. E Dijô, aproveitando com muito oportunismo o rebote do goleiro, garantem a tranquila vitória sobre a Bélgica. No instante final do jogo, a arrancada e o chute fortíssimo Dijô dão à disputa do terceiro lugar, um ar de... a última impressão é a que fica. O chute fortíssimo Dijô d'ivijão O chute fortíssimo Dijô d'ivijão